o salve salve rapaziada beleza mano aqui quem tá falando de novo mano é um mafioso mano rapaziada como viram no vídeo anterior que as pessoas estão visualizando o vídeo e não estão deixando um like nem se inscreveram rapaziada faz isso ajuda o canal a crescer mano por favor para tá evoluindo ai rapaziada e tamo junto tô jogando uma ranqueada aí de boias e vamos aí rapaziada quando tiver mais elétrica eu volto com vocês então rapaziada mano eu voltei aqui com vocês velho tem mais elétrica mais ou menos de luz nossa qual que eu peguei esse incrível é esse cara cara vai lutar ai quer ver foi reláquete inteligente só esperando ele lutar ele se ele ficar parado vai tomar um capão se liga rapaziada vamos ver se vai sair um capão que bosta essa arma aqui é muito lixo mano a ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sobe, bosta Olha, arranjador Saber como é que ele foi parar lá E eu não vi Só isso Ai, mister O cara tá emocionado, viu Não sobe, capa, mano Sobe, muito, muito, bicapa, véi Mas agora ele vai ter que vir Esse bobão Cuidado com as costas Ah, agora a mina não vou ganhar tirose, né Ah, não, o cara tá brincando com a minha cara, véi Ai, recabando Ai, recabando Fora que começou a dar umas chuchu agora Dá uma travada Da cara, filha Caralho, que soube, isso ali Caralho, que soube, isso ali Que ódio, mano Deu um capão nele, rapaz Puxi Cão bom, pula Só de pistolinha Errei, errei, boa Mano, não tem o que fazer Pegar o carro pra tentar pegar aquela casa aérea ali E a errada, rapaziada Ele vai ter que ir vindo de qualquer jeito Se ele não já tá aqui, né? E quando eu falo com os caras errados, velho Você é louco Ele tá doido Cadê que apareceu agora? Ele vai pegar negativo, né? Basta Pois é, ela tá travando Mas, mano, se porquê Ah, não Ah Ah, mano Que bosta, velho Não vou ficar gastando munição com esse cara não, velho Ele vai ter que vir Só isso Meu Deus, tá bugando demais, velho Não vou ficar com esse cara não, velho Eu prefiro gastar todos os gel, mano Que dá pra mim Vou lá, né? Olha o cabo do carro Olha o cabo do carro Eu ainda deixei um padrão pra trás Eu ainda deixei um padrão pra trás Não sei se eu não sei se eu vou conseguir fazer munhar Porque eu sou ruim Tá com junto Desde o cara vivo, mano Olha isso, tipo, muito fácil, eu vou perder, fica vendo? Olha, tá com o outro x aqui. Rapaziada, mano, vocês tem que ajudar o canal pra poder crescer, mano, pra não poder ficar lagando assim. Porque conforme o canal vai crescendo, nossa, eu achei que era um gel ali, velho, te juro. Então, conforme o canal vai crescendo, a gente vai estar comprando vários acessórios aí pro canal também, né, rapaziada? Pra vários acessórios pro canal aí. Tá, como é que fala? Melhorando a qualidade de vídeo também. É, vamos estar colocando os negócios da hora, mais pra frente. Se vocês... Se vocês quiserem, nós estamos fazendo sorteio aí também. Então, por isso que vocês tem que, mano, tem que ajudar o canal, velho. Esse dia aí tem sorteio pra um inscrito, mas... Esqueci de gravar, porque... Tinha esquecido alguma coisa em casa, minha... Um negocinho, ó, na câmera. Esqueci em casa. Tem ferro, velho. Tem ferro tudo, rapaziada. Gente, é nóis. O cara dali... Aquele cara ali, velho. Deu nem pro cara falar nada. Nem pro cara... O cara tomou um capão ali, velho. O cara tava indo abaixado pra... Pra ver se o guarito não via ele. Se tivesse guarito ali. Tomou um capão nas costas. O cara deve ter ficado bolado, mano. Porque eu também não gosto, velho, de ser... De ser cortinha, velho. O cara deve ter ficado bolado. Então, rapaz. Então é isso, mano. É... Fazendo esse videozinho aqui, mas pra conversar... Também... Explicar como... Quem sou eu também. Mas a maioria deve saber. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que é nova aí no canal. Não inscrito. Também. E é isso, rapaziada, mano. Por favor, ajuda o canal a crescer. Compartilha o vídeo que é o mais importante de todos. E é isso, rapaziada, mano. Vamos aí. Terminar. Tentar fazer um boiá zumbá. Nessa arranqueadinha aqui, rapaziada. Se não der pra fazer boiá, mano. Pelo menos tentei. Fiz um videozinho aí. É isso, mano. Dá para a galera. Tá marcando aqui de boiá. Nas casa que tá aqui, uma mina de reis ali. Tá marcando a safe nunca colabora, né? Não adianta nem falar, velho. Torcei, porque não tem cara aqui atrás de... Peguei um safe, peguei um tamico ovo, não! Eita! Galera! O cara tá matando geral de 12 Tem um cara aqui, quer ver? Ah, rapaz, já não! Vejão! O cara me cagou no capo ali! Esse cangaceiro aqui! Tô sem... Ah, mentira, mano! Acabou meus kits, velho! Oxi! Nossa! Morri por... Por elegante... Elegato! Elegato! Que bosta é essa? Tamo aí, rapaziada! Boa! Fizemos uma partidinha aí... Bacana aí pra vocês, mano! Conseguimos... Eita! O cara é hack, velho! O cara é hack, eu acho, mano! Calma aí! Deixa eu ver, rapaziada! Não! Não! Vamos assistir o cara, velho! O cara mandou dois capão seguido, velho! Não! Quero ver isso agora, mano! E o cara não tem nada! A habilidade da Kelly, nada, velho! O cara tá correndo pra cacete! Como assim, velho? Como assim, velho? Mas... Sei lá, velho! Como... Quero ver isso! Mano, esse cara é... Meu Deus, velho! Como assim? Quero ver isso, rapaziada! Tem que ver, mano! Se esse cara matar aquele cara de doze, não capa! Rapaz! Que capão que ele mandou ali no cara, velho! Não deu nem pro cheiro! Ele tá procurando o cara ali, velho! Quero ver esse final aqui, velho! Meu Deus! Achou! Vamos ver agora se é hack ou não é! Eita, ele gato! Morreu, ele gato! Olha a bomba, ele gato! Vai morrer! Se não é um mito, ele gato! Vai morrer pro gás! Quer ver, rapaziada? Ele gato é hack! Olha o cara na sua esquerda, ele gato! Não é não, não é hack não! Ih, morreu eliminado, ele gato! Como assim, ele gato? Tamo junto, rapaziada, mano! Esse foi o vídeo, velho! Espero que vocês tenham gostado, mano! Você vai falar que foi clássico, mas não foi, mano! Aqui, ó, tá a prova! Foi hanqueado! Mais 40 pontos! Vamos esperar! Vamos esperar! Ah, né, né! Nossa, rapaziada! Agora que eu fui ver, mano! 16 minutos de vídeo! Como assim, velho? Não pode, mano! Vamos! Então, rapaziada! O vídeo foi mais pra explicar isso, mano! Quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal, mano! Compartilha o vídeo, rapaziada! Por favor, mano! Eu não consegui fazer o boiá, mas tudo bem, mano! Falou, rapaziada!